doente do jogo aqui você tinha dado 2 e fala pra ela bring my mother russians não, você falou 2 e 6 não, 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 eu falei 2 e 6 é o seu raise não, 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 2 e 6 ai que idiota, eu tô filmando uma briga ou até que tem aqui, é, não briga Marcelo diz pra ela trazer mais bring my russians on bitch vai lá tá tudo certo aqui? sempre pro pessoal de casa, amigos pode ver que não mudou nada eu continuo socando em rickson dessa vez vai, eu queria tanto ver eu também quero ver, é engraçado oh, não o perente atenção valete, pum atenção valete, pum não sem salvação rickson montalagado bring my russians on bitch o rick viradilher agora o rick viradilher sabe alguma coisa hoje? você fica de dillher aí pra gente não 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 eu queria ver cada um não 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 realmente não